Mais uma vez, bom dia a todas e todos. É um prazer, nesse dia de hoje, 13 de agosto, que o Fórum completa 18 anos. Fórum Permanente e Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Então, agradecer a presença de todas e todos. Eu dizia para a Geisa, da importância do Fórum, dizia para a Geisa, qual fundamental é a articulação, se você está reunindo todos os setores, setores empresariais, setores das universidades, setores, as associações, associação comercial, Fijan, o Rio Indústria agora com o Sérgio, os sindicatos, os representantes dos setores. E por vezes parece que a gente reúne, reúne, reúne e alguns podem pensar que não, não tem frutos, mas tem bastante frutos. Temos várias leis, esse ano mesmo poderíamos falar da lei do incentivo para pequeno agricultor, que isso vai desonerar mais de 30 mil produtores do Estado do Rio de Janeiro. A lei do Rio Log, temos outras leis, outros projetos de leis na casa que a gente precisa enfrentar, mas tem uns negócios de impacto, tem muita coisa. E sempre lembrando que aqui nós somos o legislativo, né? E a nossa função aqui é isso mesmo, ouvir as instituições, ouvir toda a sociedade, e tentar aqui modular através de projetos de leis e leis. Então, mais uma vez agradecer aqui a Geisa, o carinho dela com todos, fundamental nesse período que ela está à frente do fórum. Não sei se todos sabem, mas essa semana que passou nós inauguramos o nosso plenário aqui, mudamos de vez para o prédio que a gente está chamando de Alerjão, o antigo Banerjão. Espero em breve recebê-los aqui, quem quiser vir já conhecer, será um prazer. Eu falava com a Geisa há pouco para nós fazermos uma presencial, ou semi-presencial, mais uns 30, 45 dias. Hoje, não tem luxo, mas tem muita funcionalidade, muita, eu diria, tecnologia e sustentabilidade. Nós acabamos com o papel no plenário, hoje tem um tablet para os deputados, todo o prédio está adaptado, nós estamos hoje no prédio utilizando água aqui de reuso, filtrando água, estamos fazendo uma coisa bacana aqui de sustentabilidade, muito bacana mesmo. Como eu disse, estamos hoje, estamos completando os 18 anos, e lá, em 2003, nós tínhamos 12 entidades, hoje somos 63, além da Assembleia Legislativa. São mais de 350 membros titulares e suplentes, que atuam mais 8 câmaras setoriais e 2 grupos de trabalho, prestando seu conhecimento, experiências e sonhos, ajudando a construir o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Eu dei o exemplo, agora, da desoneração do ICMS da conta para o agricultor, mas a gente está aberto, eu já tenho conversado aqui com o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Luciano Matos, em relação a alguns desafios que o Estado precisa enfrentar. Nós perdemos, no longo dos últimos anos, investimentos importantes no Estado para outros Estados, como a indústria farmacêutica para o Estado de Goiás, questão dos atacados para o Espírito Santo, então a gente precisa modular, e a Assembleia está com disposição de enfrentar, de reunir, de discutir, a separação de alíquotas de ICMS. Tem um exemplo do setor de distribuição de remédios. O Espírito Santo é 1,85% do ICMS para a distribuidora de remédios. O Estado do Rio cobra 18, mais 2. O sujeito que está indo para o Espírito Santo vendendo para o Rio é 1,85 mais 7. Então, a gente precisa enfrentar, eu coloquei isso aqui como exemplo, para o presidente do Tribunal de Justiça, para o Procurador-Geral de Justiça, porque muitas das vezes, como o exemplo do Rio Logo, a gente reuniu, reuniu, quatro, cinco audiências públicas, debate com acompanhamento do Ministério Público, com Secretaria de Fazenda, a PGE, votamos, discutimos, emendamos, melhoramos o texto, aprovou, sancionou, o MP entrou na Justiça. Então, a gente precisa enfrentar e a gente está com disposição disso. Bem, hoje a ideia é que a gente pudesse falar um pouquinho dos 18 anos, mas também do PLC 42, que é o projeto de lei complementar, que está regulamentando a utilização do Fundo Soberano. Esse ano nós aprovamos uma emenda constitucional, onde criamos um fundo que vai ter recursos, principalmente do excedente, comparado do ano anterior, da arrecadação de royalties e participação especial. Nós, nesse mês de agosto, a partir do dia 20, 21, vamos arrecadar, Mauro, mais que todo o ano passado. Segundo a estimativa da ANP, nós vamos ter uma receita de em torno de 3,2 bilhões de reais só de participação especial. Podemos ter quase 4 bi de participação em royalties. Isso, nós já arrecadamos esse ano 8 milhões. 8 bi, 0,23 milhões de reais de royalties de participação. Esse recurso vai todo para o Rio Previdência. Mas, por uma emenda constitucional nossa, a gente cria o fundo e 30% do excedente do ano anterior, comparado à arrecadação 21,20, vai para o fundo. Nós estimamos em torno de 2 bilhões de reais. Nós também fizemos aqui uma CPI de participação especial, onde o deputado Luiz Paulo conduz brilhantemente a CPI. E nós já levantamos que o Rio deixou, nos últimos 10 anos, de arrecadar em torno de 10 bilhões de reais. Para ser preciso, 9,8 bilhões. Então, parte desse recurso, 50% desse recurso é recuperado. Vamos destinar ao fundo. Pela perspectiva de produção do pré-sal, nós vamos ter, nos próximos 4, 7 anos, um incremento de arrecadação de participação em royalties. Então, acredito que nós vamos ter um fundo aí, nos próximos 3, 5 anos, com recurso para investimento. E a gente está focando muito no investimento, casando com a área produtiva, em tecnologia. E a gente quer ouvir muito o Estado. Nós vamos, já, já, discutir em regiões para onde vamos fazer esses investimentos. Nesse instante, nós estamos discutindo um texto de um projeto de lei. Mauro, está aberto o seu som aí, por favor. E a gente, para aproveitar o dia de hoje, na comemoração dos 18 anos, mas também para falar um pouquinho do projeto de lei complementar. E a gente quer ter, por parte de vocês, contribuições para que a gente possa melhorar. A gente já fez uma discussão com as universidades, na segunda-feira, tratando de outro tema, falamos um pouco também do projeto. E uma das críticas de economistas e dos leitores é que o fundo não pode ser administrado pela fazenda, porque senão vai servir para superávit. foi falado aqui, a possibilidade de ser administrado pela Secretaria de Planejamento, pelo secretário ou secretária, ou pelo secretário ou secretário de desenvolvimento econômico. Então, a gente está aqui para ouvir as sugestões, discutir, e, mais uma vez, agradecer a atenção, o carinho, saudar todos os participantes, e lembrar que hoje fazemos 18 anos e agradecer aqui o carinho e a competência da nossa amiga Geisa. A gente pode abrir ali o chat? E aí... Com você, Pilota. Quem quiser... Quem quiser se inscrever para falar... Para falar... Mariana quer passar um slide, está ali escrito. O Mauro... Oi, oi, oi. Por favor, vou fazer uma saudação, já vi que você quer fazer uma apresentação aí. É, até a Geisa mesmo tinha solicitado, sei que aquela apresentação, presidente, que a gente fez para os leitores, pode ser? Pode, por favor. Então, vamos lá. Pode levantar, por favor, Mariana. Deixamos ninguém falar e já entramos. Bom, a ideia do presidente André e da Lerge é no sentido de nós superarmos, quer dizer, uma situação do Estado do Rio de Janeiro que desde os anos 70 é a unidade da federação que menos cresce e a gente entrar num círculo virtuoso com investimentos, com ampliação da estrutura produtiva do Estado, com diversificação da estrutura produtiva, com ampliação da receita pública sem precisar ampliar impostos, inclusive em algumas áreas onde não esteja competitivo com outros estados, inclusive diminuí-lo. Então, a ideia é basicamente isso, esse fundo servir como um fundo de investimento e ter uma estratégia, um planejamento, uma coordenação de políticas que nos leve a um círculo virtuoso. Pode, por favor, Mariana. Quer dizer, reforçando o que eu tinha dito, da década de 70 para cá, quando o Consolida estava chegando à capital, nós fomos à unidade da federação, que apresentou maior perda de participação no PIB estadual, então a gente tem uma crise estadual. Pode ir, por favor. Do ponto de vista de ICMS, nós estamos, quer dizer, numa situação também bastante ruim, ou seja, com a receita por habitante baixa, isso não é fruto de incentivos fiscais, principalmente, pelo menos, não é fruto de incentivos fiscais, é fruto de nós temos pouca estrutura produtiva, pouca base para arrecadação e não podemos também cobrar ICMS sobre o petróleo, porque o petróleo e a energia elétrica são uma exceção na Constituição e são cobrados no destino e não na origem. Nós temos um gasto com o pessoal baixo, quer dizer, a grande maioria das unidades federativas gasta com o pessoal ativo, não estou falando de aposentados, mas pessoal ativo, em relação ao total da sua receita corrente líquida. É muito mais do que o Estado do Rio de Janeiro, ou mais do que o Estado do Rio de Janeiro, ou seja, é o contrário de um senso comum que existe, de que o Rio seria um playboy, como um playboy rico, como um playboy que tem um pai rico e que nada, nunca, nenhum dinheiro dá. Nós temos, nós estamos na 18ª posição em termos de receita corrente líquida, nós temos por habitante, nós temos o ICMS por habitante baixo e temos uma crise fiscal com a maior parte das áreas com pouco funcionarismo público. Por exemplo, a Secretaria de Assistência Social não tem um assistente social nos seus quadros. Nós temos pouquíssimos engenheiros hoje no Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, como montar os projetos, como montar as licitações, as parcerias privadas. Então, a gente tem, realmente, uma situação muito grave e a gente precisa ter uma estratégia que passe também por investimentos e por recursos para investimentos para reverter essa situação. Pode ir, por favor. Essa crise não se agrava de 2015 para cá, de dezembro de 2014 para cá, a gente perde, por exemplo, a cidade de Janeiro perde três vezes mais emprego do que a cidade de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro perde mais emprego do que o Estado de São Paulo. Então, ou seja, o Rio vive uma tempestade perfeita, a queda do preço do barril petróleo naquele momento. Então, essa situação, ela aí se agrava e a gente precisa realmente estar se unindo, procurando encontrar saídas estruturantes para a gente reverter isso e a ideia do Fundo Soberano caminha por aí. Pode, por favor. Esse ano também, ano passado, também nós fomos a unidade da federação que menos perdeu emprego, que mais perdeu emprego, carteira assinada, somando, quer dizer, o período de dezembro de 2014 até o final de 2020, são cerca de 700 mil empregos, carteira assinada, que o Estado do Rio de Janeiro perdeu, quer dizer, é uma barbaridade. Pode ir, por favor. Enquanto a gente tem uma taxa de desemprego pela PNAT, que tem uma metodologia diferente do Cajete, aí pega emprego formal, informal, e aí pega o número de pessoas procurando emprego. A nossa, ou seja, quase 19% da nossa população de idade ativa está procurando emprego. No Brasil, isso é 14%. E em Santa Catarina, gira aí nas faixas de 6%, 5%. Quer dizer, qual é o segredo de Santa Catarina pelo que nós já estudamos? É que lá nós temos uma estrutura produtiva integrada. As grandes empresas lá não são enclaves, são âncoras, antiga Sadia, antiga Perdigão, a WEG, Secrisa, Tubo Xigre. Então, o que a gente precisa é que aqui também a gente tenha uma estrutura produtiva integrada. E a ideia é o Fundo Saberano sendo um dos instrumentos para levar a esse tipo de situação. A gente não pode continuar, por exemplo, com a Petrobras comprando fora do Estado do Rio de Janeiro 20% dos seus equipamentos, dos seus contratos de serviços. Ou seja, falando aqui do meu ponto de vista pessoal, a Petrobras é um clave no Estado do Rio de Janeiro. Esse é um fato. A gente precisa estar negociando com ela, respeitar ela como empresa, mas a gente precisa estar ampliando, negociando com o IBP para a gente poder estar aumentando aqui esse complexo produtivo como o deputado André está fazendo através da comissão que foi criada que a deputada Sérgio Jordão preside e a CPI com relação aos rogues do petróleo. Pode, por favor. Voltando a Santa Catarina, enquanto Santa Catarina, 29% do emprego está na indústria de transformação, no Estado do Rio de Janeiro é cerca de só 9%. Mesmo na quarta revolução tecnológica, como tem sido chamada, a indústria continua muito importante. Hoje em dia é difícil saber onde começa a indústria, acaba o serviço, onde acaba o serviço, começa a indústria, mas o fato é que ela paga salários altos, ela demanda a maior parte de inovação, quer dizer, feita pelo setor privado. Ela é indutora, isso é um ponto muito importante. Se a gente quiser ampliar e reverter o ciclo do Estado do Rio de Janeiro com um ciclo virtuoso, precisa de atividades indutoras. São aquelas que vendem para fora, atividades que podem vender para fora e gerar renda nova, atividades que possam substituir importações. O deputado André sempre fala que a água mineral vem de fora do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem que articular para que ela seja feita aqui, entre outros N produtos, ou também atraindo pessoas para consumir na nossa região. Hoje o nosso turismo é extremamente diminuto, pode aumentar muito, então a gente precisa estar mirando em bons exemplos. Eu acho que o Santartamino, no caso brasileiro, é um bom exemplo. Tem uma estrutura produtiva integrada e isso que a gente busca. Pode, por favor. Aqui a gente vê a relação entre o privado e a população dos municípios de Suicidés com mais de 100 mil habitantes. Novamente a gente vê que entre os melhores só está Macaé, mesmo depois de toda a crise, o que mostra também a força do petróleo, a força de Macaé ter um porto e um aeroporto, mas a gente olha novamente a Baixada Fluminense e está ali entre os dez piores municípios em termos de relação entre o privado formal e população, são cerca de 207 municípios, tem mais de 100 mil habitantes no sul e sudeste, e a gente aparece ali na rabeira e a gente precisa modificar esse tipo de situação. Pode ir, por favor. Esse é o dado que eu já tinha falado, esse é o dado de fontes da Petrobras, está na nossa nota técnica, que está à disposição de todas e todas. as agências também podem estar entregando, mandando para quem tiver interesse. Nós estamos fazendo agora, inclusive, uma segunda versão atualizada, mas essa ainda está, enfim, já está bastante atual, mas nós já estamos atualizando ela. Pode ir, por favor. O gás natural. O gás natural, hoje as empresas de petróleo reinjetam 50%. Elas alegam que, na verdade, precisam fazer isso para extrair petróleo, mas não é possível que a gente não possa dar uma função melhor a uma parte desse gás natural. Para isso, a gente precisa trazer o gás natural de alto mar para a terra. Vai ter uma rota 3 que deve chegar ali em Itaboraí o ano que vem, passando por Maricá. E o nosso diretor-geral aqui da LERJ, que tem larga experiência em desenvolvimento econômico, o Wagner Victor, ele fez uma proposta de que chegue uma rota 4 ali em Itaboraí. É muito importante para nós isso. São Paulo está disputando com a gente. E o Rio tem tradição de discutir Brasil, discutir mundo e pouco de discutir região e defender os interesses legítimos da região. Acho que a gente precisa se unir em torno da bandeira da rota 4 para levar emprego para aquela região, para a Zona Oeste também da Cidade de Janeiro, para a Seropédica, e não pode ficar injetando, reinjetando e sem uso do gás natural mais de 50% e que, segundo a Magda Chambriá, que está trabalhando conosco aqui, foi a diretora-geral da MP, tem de aumentar. Então, isso é uma coisa, um alerta, o gás natural para nós é muito importante para reindustrializar o Estado do Rio de Janeiro. Pode, por favor. Também temos a situação complicada do ponto de vista educacional. O último dado, apenas dois municípios no Estado de Janeiro estão na ensino fundamental de primeira e quinta série até a milésima posição. Então, a gente está discutindo uma estratégia integrada de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro. E é isso, gente. E a ideia, quer dizer, me permita, presidente André, na reunião que a gente fez com os reitores, foi desse fundo ser um fundo muito focado para apoio ao desenvolvimento econômico e à inovação. Quer dizer, não é importante ter fundos na área social, é importante ter o Bolsa Família, ampliar o Bolsa Família, as políticas sociais, mas, nesse caso, a ideia é diversificar a estrutura produtiva, modernizar a estrutura produtiva industrial, econômica do Estado do Rio de Janeiro, gerar emprego, gerar receita pública e essas receitas públicas é que irão financiar os investimentos sociais sem estar precisando cobrar impostos que não sejam competitivos com outras regiões. Então, a ideia básica desse fundo é um fundo de fomento ao desenvolvimento e à inovação. Obrigado, presidente. Obrigado, gente. O Mauro, sempre com os dados muito realista e pessimista. Eu sou otimista, mano. Olhar para frente. Presidente, a gente tem que ser realista no diagnóstico e otimista na ação. Estou contigo. Tá. Então, só para dar um dado, Mauro, não sei se eu já falei, aqui a gente acompanha para você e para todos os presentes a arrecadação do Estado semanalmente. De janeiro a julho de 2019, a arrecadação do Estado foi na ordem de 37 bilhões de reais. De janeiro a julho de 2019. Em 2020, com a pandemia e com o apoio do governo federal no repasse de 2,4 bi, a arrecadação estadual foi na ordem de 36 bilhões de reais de janeiro a julho. janeiro a julho de 2021, a arrecadação do Estado 43 bilhões de reais. 6,987 milhões. Quase 7 bilhões a mais em relação aos sete primeiros meses do ano anterior. por conta do petróleo e participação, mas também uma retomada forte da arrecadação do ICMS. Isso se deve a vocês, empresários, que fazem a coisa acontecer. estão inscritos Maria Luíza, Eduardo Rebusi, Sérgio Duarte, João Gomes. Sem prejuízo de ter outras inscrições, a ideia é que pudesse falar entre 3 e 5 minutos, tá bom? Eu vou compartilhar. Pode até... Por favor. E também, Mauro, depois, por favor, mandar para a Geisa essa apresentação que você fez agora, apresentou, para que a gente possa socializar e passar para todos também. Claro, claro. Eu gostaria, inicialmente, sem prejuízo dos meus 5 minutos, de parabenizar vocês todos, particularmente a Geisa, 18 anos, é a hora de que somos adultos, somos maioridade, é a hora de ir para a rua e trabalhar. Vocês já faziam isso antes como menor aprendiz, não sei, mas agora é muito incrível. Parabéns mesmo, é um grande orgulho para o Rio de Janeiro e para todo mundo aqui, tenho certeza. Essa proposta é uma proposta que tem tudo a ver com o que foi falado anteriormente. os slides do Mauro reforçam a nossa ideia. O Rio de Janeiro é um Estado que tem uma centralização muito grande na região metropolitana, a sua economia, fora a questão do petróleo, que é muito centralizada e temos a questão de que não podemos receber o ICMS do petróleo por questões da Constituição. Então, a gente entende que a região metropolitana tem que ser desenvolvida porque em nenhum lugar do mundo nós temos uma região metropolitana que não seja um centro financeiro, um centro industrial ou um centro de tecnologia ou a capital do país. No nosso caso, nós não somos nenhum desses quatro. Então, isso é um ponto crítico para a nossa região e para o nosso Estado. E aí, a nossa proposta é ter um anúncio de que o Rio de Janeiro está na vanguarda da tecnologia. E por que eu falo um anúncio e não uma iniciativa? Porque hoje o Rio de Janeiro já tem 20 mil empresas de tecnologia, de serviços, de tecnologia, de software. Não estou falando de comércio de equipamentos. Estou falando apenas de serviços de tecnologia, de software. 20 mil que eu falo, também não estou incluindo aquelas empresas menores que são os PJs, etc. Estou falando de empresas mais robustas que têm funcionários ou que têm colaboradores que trabalham gerando tecnologia e fazendo esse serviço. E a tecnologia deveria estar mais ligada à questão acadêmica. Hoje, a nossa academia é de ponta. Eu sou de origem acadêmica e empresária. Então, ela é de ponta. Ela faz grandes descobertas, mas essas grandes descobertas acadêmicas, tecnológicas, não vão para a empresa, a indústria de tecnologia e, portanto, elas não são capazes de serem multiplicadas. A gente não pode gerar uma descoberta num produto e o produto vender para vários. Então, isso é uma coisa muito crítica. como que a gente sugere que faça isso? Através de um centro de aceleração de tecnologias convergentes, seguindo o exemplo das cidades mais inovadoras do mundo e, particularmente, Santa Catarina, que tem um projeto desde 2008, 2014, teve um plano diretor dele voltado para isso. É um trabalho que eles fazem junto com as indústrias locais, como foi bem dito. Então, isso é muito importante. A indústria local de Santa Catarina é local, então, ela não é uma estatal que tem questões legais para te contratar em qualquer lugar do mundo e ela não é uma... não são multinacionais que não têm um compromisso local. Então, o fato de ser multinacional e ser estatal diminui a capacidade da gente de agregar. E aí, a nossa proposta é criar um hub, mas o hub não feito de personalidade, porque as personalidades são muito importantes, são aquelas pessoas que passaram anos pensando no Rio de Janeiro, mas o hub pensando nas representatividades. Por que nas representatividades? Para que a gente consiga motivar aqueles que estão na base, os produtores, as empresas que estão envolvidas. E aí, nós teríamos duas vertentes. Uma de missões, missões de Estado, missões ligadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável e uma outra, e aí, prefeito, governador, o que for, e outra, demandas da indústria. Por que a indústria? Porque, como eu falei inicialmente, precisamos de uma indústria forte, local. E aí, é esse nono objetivo de desenvolvimento sustentável, que é a indústria de inovação e infraestrutura. E para a gente da tecnologia melhorar a indústria, nós queremos dar suporte à reindustrialização da região metropolitana, promovendo uma indústria mais limpa, inovadora e produtiva. Coisa moderna. Moderna porque é uma forma de dar virada. Não é fazer mídia social apenas, que é importante, mas também gerar tecnologia para uma indústria moderna. e aí nós teríamos um diferencial incrível aqui no nosso local. E aí a nossa ideia era reunir as lideranças representativas de várias categorias e aí eu separo aqui, como todo mundo fala do tríplice hélice, do tríplice base, e não é nem tríplice, são mais, porque nós estamos falando das empresas demandantes, que são as indústrias, e estamos falando das empresas fornecedoras, que são as empresas de tecnologia. Aí nós temos a academia, que gera tecnologia, e o governo, que vai dar a força. Então, nós estamos colocando mais um elemento, que é a empresa demandante e a empresa de tecnologia. Esse processo, essa estrutura, foi a mesma estrutura criada em Santa Catarina. Santa Catarina, que fortaleceu a indústria de tecnologia e a indústria tradicional. E aí, essa é a história, a pesquisa e desenvolvimento se une à empresa de tecnologia para gerar produtos mais modernos e melhorar a indústria. Ao mesmo tempo, o governo, com fomento em infraestrutura, melhora as demandas locais da mesma forma. E um governo articulando esses atores. É preciso ter um elemento articulador, senão essa união fica fragilizada. E aí, os nossos objetivos desse projeto, se é um projeto, é uma ideia ainda, é promover a união de atores em inovação e tecnologia. Essa é uma união que tem que ser promovida por alguém de fora, segurando. Definir missões de Estado para incentivar, que é aquele primeiro avertente. Criar mecanismos para fomentar a pequena e média indústria que aderir a essa tecnologia avançada. Nós queremos indústria de tecnologia avançada. E por quê? Porque, além dela ser mais moderna e mais competitiva, ela pode ficar aqui na nossa região metropolitana sendo mais sustentável, sem poluir, com melhores empregos, com salários mais altos. E criar mecanismos para exportação para outros estados e países dos nossos produtos tecnológicos. Tantos produtos da indústria de tecnologia, mas da indústria mais tecnológica também. E oferecer mecanismos para a formação da mão de obra especializada e também o inglês. É uma coisa muito detalhada, mas é a nossa ideia. Teria ainda também melhor oferta de tecnologia científica. Nós queremos pensar que temos 20 mil empresas de tecnologia no Rio de Janeiro. Não é começar do zero. Não é começar do zero. Vamos começar do zero. Startup é superimportante, porque as empresas nascem e morrem. Então, é necessário ter o fomento da startup. Mas nós não queremos só fomentar uma startup para ela mudar para São Paulo e virar um unicórnio lá em São Paulo, como tem acontecido com frequência. É só eu ler os jornais. Nós queremos que a empresa nasça aqui e cresça aqui no Rio de Janeiro. E aí, gerenciar ofertas de tecnologia, de banda larga, data center, com impostos sedutores e outros estados de São Paulo, por exemplo, todos os impostos são mais baixos. E zelar pelo equilíbrio. Tem reindustrialização e missões para melhoria de vida, para que a gente tenha competitividade e sustentabilidade econômica. Aí, a nossa ideia é, a gente já falou isso em outra ocasião, e o presidente falou que a gente poderia trabalhar junto com os prefeitos das regiões metropolitanas para conseguir com que uma adesão à redução do ISS para menos de 2,9, que é o que hoje é praticado na maior parte das capitais, particularmente São Paulo, liderar um projeto de aceleração de tecnologia convergente, utilizar os recursos do petróleo, seja da ANP ou mesmo do Fundo Soberano do Rio de Janeiro. Nós, hoje, estamos com um projeto junto ao Senac em Rio de Janeiro de formar 5 mil alunos em três anos, com um curso de tecnologia avançado e oferecer espaços. Aqui o exemplo Porto Maravilha, Parque Lico, tanto faz, mas é um espaço que a gente possa criar uma união, uma união para relacionamento. E aí, falar de investimentos em inteligência artificial, aeroespacial, que hoje já existe no Rio de Janeiro, games e essas coisas todas. Nós temos um sonho e a gente quer botar esse sonho em prática. É isso. Parabéns, Maria. Parabéns. Nós avançamos um pouquinho, vamos ver o que o fundo pode financiar. Eduardo Rebusi, por favor. Bom dia a todos. Parabenizar inicialmente o presidente do Brasiliano para a condução da LERJ também pelo fórum. Parabenizar a Geisa. Dezoito anos, ou seja, não está o tempo todo, mas tenho certeza desde quando você entrou, o fórum teve uma vida muito mais intensa, uma atuação muito mais intensa. Acho que todos nós aqui somos testemunhas disso. E parabenizar os demais parlamentares, da LERJ, as entidades, a equipe de funcionários, todos que atuam em defesa do estado do Rio de Janeiro e do nosso fórum. eu acho que a apresentação do Mauro Osório e agora da Maria Luísa foram muito boas e realmente eu gostaria de ter depois para a gente poder avaliar. O Mauro Osório nunca nos surpreende, porque ele traz uma realidade, uma realidade real, digamos assim, e temos que ter otimismo, sim, para poder fazer com que o futuro seja melhor do que nós temos até hoje. eu queria apenas comentar, presidente, além das entidades que temos representadas aqui no fórum, FETRANSCARGA, FIJAM, FECOMERCIO, Associação Comercial e outras, nós temos hoje, o senhor deve também participar de algumas, eu sei disso, de várias associações informais, digamos assim, tratando o Rio de Janeiro como Coalizão Rio, Juntos pelo Rio, Ipreende Rio, Câmara Rio, são todos nós, o que a gente percebe hoje, a sociedade fluminense e carioca, numa vontade muito grande de reverter esse quadro que o Mauro Osório nos trouxe aí, alguns dados positivos, mas muitos dados negativos, e a sociedade fluminense e carioca precisam mudar realmente esse quadro, e não se tem melhoria da condição social, isso é sabido por todos, sem crescimento econômico, sem condições de que novas empresas, as que estão aqui, fiquem e outras voltem a se instalar no Rio de Janeiro e utilizar essa infraestrutura maravilhosa que nós temos aqui. E podemos contar também nesse ponto com o Sistema S, nós temos aqui a Firjan, o SESC Senac, o FEComércio, o SESC Senac, a FETransport, o SESC Senac, que podem também contribuir na formação de mão de obra de jovens, jovens aprendizes, jovens aprendizes, e melhorar a condição de empregabilidade da população fluminense. Ontem mesmo eu dei uma entrevista para a Record, falando sobre o Caged, crescimento da empregabilidade no Brasil, e o setor de carga, o transporte de carga, é o quarto que mais tem empregado no Brasil neste ano de 2021. Temos empregado muito motorista, motorista de caminhão, ajudante, todo o pessoal voltado para a logística, o que é algo positivo, que quando a logística começa a funcionar, significa que a economia do país está começando a andar também. Perfeito? No caso do Rio de Janeiro em especial, nós temos uma preocupação muito grande, presidente, com a infraestrutura em especial da mobilidade de pessoas. embora seja oriundo da carga, eu atuo muito tempo na ação comercial do Conselho Empresarial de Logística e Transporte lá, que também trata o transporte de pessoas. E nós temos hoje uma preocupação muito grande que o presidente hoje do Conselho Empresarial, que é o ex-secretário de Amupim, tem atuado bastante nisso, que é o assunto de barcas, metrô, ferrovia e o próprio sistema de ônibus também. Estão hoje trabalhando muito aquém do que precisam e com um equilíbrio econômico muito sacrificado. Então, a preocupação que nós devemos ter, se nós perdermos a qualidade da mobilidade, nós vamos ter um sacrifício, um grande gargalo para o desenvolvimento da região metropolitana também e do Estado como um todo. Outro ponto que nós também temos que atender é, com relação ao PELC, Plano Estadual de Logística de Carga, PELC 2045, que foi desenvolvido em parceria do governo do Estado com a iniciativa privada, que é um importante plano de trabalho perene de Estado e não de governo para desenvolvimento e melhoria da qualidade da nossa infraestrutura de logística. Todos nós sabemos que aqui no Rio de Janeiro nós temos três portos muito importantes que é o do Rio, Itaguaí, Porto do Sul, temos aeroportos importantíssimos, precisamos recuperar fundamental a qualidade, a característica de hub do aeroporto do Galeão, levando voos de passageiros de carga para lá, isso é fundamental para o crescimento econômico do Rio de Janeiro. Temos concessões rodoviárias federais que estão se vencendo agora neste ano, parece ser o ano passado deste ano, que é a rodovia Nova Dutra, a rodovia Presidente Dutra, que este ano já está aprovado o edital de estação para este segundo semestre, que vai entre Rio Seropédica e Rio até Rio Ubatuba, que são duas rodovias importantes para o Rio de Janeiro, que é a Rio São Paulo e a Rio Angra também, são concessões federais que interferem diretamente na logística do nosso Estado. Além disso, vamos ter a concessão da CONSER, que é a Rio Juiz de Fora, e da CRT, que é a Rio Terezópolis. Então, uma atenção muito especial nossa também, aqui do Estado do Rio de Janeiro, dos nossos parlamentares, das nossas entidades, com as concessões federais também que estão acontecendo aqui no Estado do Rio de Janeiro, participando das estações públicas, das audiências públicas, para trazer o melhor para o nosso Estado. E esse trabalho aí, eu tenho, sou testemunha do trabalho do ex-secretário Delmo Pinho, a liderança dele, muito forte e sempre tendo a visão para o Estado do Rio de Janeiro. Por último, eu queria apenas dizer que, com a pandemia, nós tivemos que interromper um pouco os encontros presenciais, mas é compromisso nosso de voltar a ter as reuniões com alguns deputados para tratar de assuntos com foco, tanto os nossos parlamentares do Estado como também os parlamentares federais do nosso Estado que nos representam em Brasília. Então, parabenizando mais uma vez o Fórum, a sua presidência, a atuação da Geisa, cumprimento a todos e coloco a feita das cargas da qual sou o presidente, também presido a sessão de cargas da Confederação Nacional do Transporte, que congrega todas as federações do país de carga e também o Conselho Regional do CACENAT coloca à disposição de todos aqui para nós continuarmos seguindo juntos pelo nosso Estado e pela nossa cidade. Um abraço a todos e sucesso. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, Eduardo. Parabéns aí. Uma palavra, Sérgio Duarte, Rio Indústria, por favor. Bom dia, presidente. Parabéns, mais uma vez, pela condição maravilhosa, parabenizar a Giza pela sua coordenação que nos liga a todos, sempre uma defensora. A gente brinca que a Giza deve ter entrado quando era criança, porque já está tanto tempo à frente do fórum e dá um show. Mauro Osório, sempre um trabalho brilhante que traz a realidade do Rio de Janeiro, nos ajuda a pensar o futuro, pensar o Rio de Janeiro. Então, parabéns, Mauro. Sempre ótimo escutar você, sempre você trazer a notícia. Vou cumprimentar o meu primeiro vice-presidente, Gladstone de Santos, que está aqui presente, que é presidente do Sindicato de Plástico. Quero cumprimentar todos os presentes. Presidente, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, parabéns, que preocupação a esperança que o senhor nos traz quando o senhor trata esse fundo soberano, traz essa ideia do fundo soberano. Seria tão mais fácil que toda essa arrecadação extra fosse usada para a despesa, isso comprometeria o futuro do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro se encontra hoje por no passado não ter se pensado no futuro. Então, parabéns por essa atitude, parabéns pela criação desse fundo soberano, trazer essa discussão, isso vai garantir o futuro do nosso Rio de Janeiro. O Rio Indústria, ele tem como sugestão que o fundo soberano seja usado para criar um fundo para garantir as PPPs, presidente. É muito importante que o investidor que queira vir aportar recurso no Rio de Janeiro fazer investimento tem a garantia e a gente pode usar uma parte desse fundo para ter essa garantia das PPPs, porque muitas vezes é um inibidor para o investidor essa condição de não ter certeza se vai à frente da sua PPP, aconteceu com o Porto Maravilha, nós tivemos alguns problemas, eu acho que é muito importante trazer essa segurança. Está se avizinhando, presidente, a concessão da CEDAI, esses investimentos foi até anunciado hoje no Jornal Globo hoje, a perspectiva de tantos investimentos, isso traz alegria, traz perspectivas maravilhosas. E eu gosto muito, presidente, quando o senhor fala sobre esse enfrentamento, sobre essa condição que se fala sobre os incentivos fiscais, a demonização dos incentivos fiscais, e o Mauro traz muita luz dizendo que não são os incentivos fiscais que fazem a gente ter uma arrecadação baixa per capita de ICM. As pessoas precisam entender, e eu vou tentar mostrar assim um exemplo, que a cada R$ 100 de compras que a gente compra em outros estados, e o Rio de Janeiro é um estado que consome quase tudo, ele importa quase tudo que consome, a gente produz muito pouco no Rio de Janeiro, a cada R$ 100 que a gente compra de outro estado, R$ 12 são impostos no ICM que está incluído dentro daquela nota fiscal. Ou seja, nós geramos riqueza aqui, trabalhamos para gerar riqueza, e todo dia, a cada R$ 100 que não compra de outro estado, nós mandamos R$ 12 para outro estado. É por isso que a arrecadação per capita deles é muito melhor que a nossa. O que o Rio de Janeiro tem que fazer? Tem que inverter, tem que inverter essa lógica. Nós temos que começar a mandar mais notas de R$ 100 para outro estado, para que venham esses R$ 12 de ICM dentro da nota fiscal para nós. Como a Maria falou, apresentou muito bem, o Rebuso também, nós temos condições logísticas, nós estamos no centro da região sudeste e é uma falácia dizer que o Rio de Janeiro não tem condições de ser um estado industrial. Temos sim, nós temos regiões, nós temos abaixada a prominência, a região metropolitana, temos o interior do estado, todas as regiões que a gente pode realmente mudar a realidade desses lugares. Então, presidente, parabéns pelo enfrentamento, o senhor está sempre com as portas abertas da LERJ para o parlamento para nos escutar, trazer as nossas demandas, o que é coerente, a gente sabe que nem tudo pode, mas a maior parte das vezes o senhor traz e escuta e encaminha e dizer o seguinte, que são outra oportunidade que nós temos, como o Mauro falou, a Rota 3 e a Rota 4, e a Rota 4, que seria entrando por Itaguaí, ela pode, ela pode ajudar muito, que o Vagner fez uma apresentação maravilhosa, ela pode ajudar muito o arco metropolitano, a gente pode industrializar aquela região e, presidente, o Rio de Janeiro e o Brasil devem abaixar da Fluminense isso, nós precisamos resgatar e uma forma de resgatar a Baixada Fluminense é realmente fazer com que a Rota 4 entre pelo Porto Itaguaí e a Rota 3 entre por Itaguaí, são duas regiões do nosso estado que foram muito abandonadas, foram muito esquecidas e o Brasil deve isso a essas regiões. Então, parabéns, presidente, parabéns, maravilhoso esse trabalho, maravilhoso essa interrupção, o que nós sempre escutamos quando nós estamos conversando com as outras entidades, o senhor sabe que a gente faz parte de um movimento chamado Rio Produtivo, que congrega várias entidades empresariais e o que mais se comenta e o que mais se comenta é essa abertura que o senhor concede a todas as entidades empresariais para o diálogo para tentarmos achar a solução pelo Rio de Janeiro. Parabéns mais uma vez, obrigado a todos à disposição, presidente. Obrigado, Sérgio. Estão escritos, João Gomes, Fê Comércio, Gilberto, Alvarenga, Raul, Leandro, Isabel, por enquanto. Então, uma palavra, João Gomes, por favor, da Fê Comércio. Bom dia a todos, obrigado, presidente, muito obrigado pelo convite, cumprimentando o senhor, cumprimento a todos os presentes, Gênesa, muito obrigado também, sempre trabalhando em conjunto sobre vários temas do Rio de Janeiro, parabéns por esses dois anos de trabalho árduo e objetivo na busca do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. agradeço, sem dúvida, alguma oportunidade que sempre me dá o presidente Antônio Queiroz, Júnior, do Sistema Fê Comércio, por estar aqui falando um pouco, respeitando os três minutos, presidente, sobre, não só o Fundo Soberano, mas como também, assim, rapidamente, um resumo do que a gente tem vivido no Estado do Rio de Janeiro e do fundo, finalizando com algumas questões específicas, em cima de um trabalho que a gente já fez e logo depois o Gilberto vai fazer a complementação que é nosso advogado tributarista também lá no sistema. Bom, desde 2014, o que a gente observa no Estado do Rio de Janeiro? Uma tempestade não perfeita, mais que perfeita. Tivemos todas essas condições adversas, que não vou aqui me estender, que todos nós aqui já sabemos, desde a parte econômica, política, administrativa, etc. tive a oportunidade de passar pela Secretaria de Fazenda de 2015 até 2018, vivemos aí os percalços todos, essas oscilações da arrecadação em período de pico de crise, que foi 2017. Bom, a gente tem o setor comércio, serviço e turismo, a gente tem dois terços na atividade do nosso Estado, a gente tem mais de 60% dos empregos formais, e óbvio, no movimento que a gente tem vivido dentro dessa tempestade mais que perfeita desde 2014, com uma chaga que a gente tem observado, não seria diferente da gente cair e ter essa dificuldade no avanço mais objetivo na arrecadação. A gente tem, na fazenda, a gente vê muito bem isso, a gente tem oscilações de arrecadação derivada do setor específico, da importação, de importações, o avanço, ou decréscimo de rótulos e participações especiais. E esse movimento, que é uma chaga para a economia como um todo, que a gente vê nos últimos cinco anos, só pegando o indicador que o IFEC no Rio de Janeiro tem, que lá eu estou à frente, um dos braços do sistema, assim como o FEComércio e o SESCENAC, a gente teve um avanço da informalidade nos últimos cinco anos, primeiro trimestre de 2016 até o primeiro trimestre de 2021, da informalidade do Estado crescendo seis vezes mais do que a média do Brasil. Esse é um indicador específico lá do IFEC que a gente montou, que pega não só a parte sem carteira, mas como também conta própria, CNPJ, empregador sem CNPJ e por aí vai. E sem dúvida nenhuma, com essa atividade empregadora, ela fica muito prejudicada, não só a parte de comércio, mas como também a parte de serviço. e nesse momento, nesse meio, que desde 2014 a gente veio, 2017 foi o pico, a gente teve um problema de violência muito grande que também afeta os serviços. A gente teve um movimento que prejudicou muito o turismo, a gente tem um dado específico da percepção de violência, dos números de violência, como é que isso impactou diretamente esse resultado. Então, não poderia ser diferente, depois, a gente quando começa um processo de recuperação ali no início de 2020, a gente tem uma desaceleração muito forte, obviamente isso foi de uma maneira geral, foi por conta da pandemia, mas o estado do Rio de Janeiro sendo mais prejudicado, tendo o pior resultado no ano de 2020 e a cidade do Rio de Janeiro protagonizando esse resultado adverso. Então, assim, por que eu estou falando isso tudo? A gente já tem um pouco do cenário desenhado do que está acontecendo, onde estão os problemas específicos e na região específica. Você teve um avanço do problema gerado na parte do emprego formal totalmente heterogêneo no estado como um todo e um avanço significativo da informalidade. É óbvio, você tem vantagens comparativas, você vai fazer a produção de um bem ou não e tem a falta do Rio de Janeiro de outros que têm vantagens comparativas que poderiam avançar, mas é inegável se você não tiver um olhar para essa chaga que está acabando com a economia do estado do Rio de Janeiro, não adianta você querer dar saltos mais fortes se você não consolidar aquilo que você já tem de condição natural do Rio de Janeiro, que é a parte de comércio e serviço e principalmente a parte de turismo. Em 2021, a gente já tem um processo de recuperação, é claro, com o serviço protagonizando, poderia falar assim, não, mas é óbvio que o serviço do próprio protagonizando tem uma base muito baixa, tudo bem, mas só que no Rio de Janeiro cresceu quatro vezes mais do que o Brasil nesse último dar de junho e infelizmente no momento que a vacina começa a desacelerar e a informalidade começa a acelerar de novo. Então, assim, você tem um processo de recuperação, você teve ali as variantes que ajudaram nesse processo de recuperação, colocaram o Rio de Janeiro nesse protagonismo e você já começa a ter um processo de dificuldade na manutenção dessas variáveis favoráveis, você tem uma perspectiva amplamente favorável no segundo semestre, no segundo semestre de 2019 de 2020 foi protagonizado pelo comércio e muito provavelmente agora pelo serviço no segundo semestre de 2021 e a gente não pode perder esse movimento. Esse dado do IBGE, do CAGED, de sete lição de junho, mas outro dado do IFEC aqui no Rio de Janeiro, que é o Visão do Empresário, que tem o geral, comércio e serviço e dois serviços, mostra como o serviço de fato está com movimento diferenciado nesse momento de recuperação. Então, assim, você já tem uma condição macro que é diversa, a condição elevada, taxa de juros, você tem uma pressão inflacionária muito grande, diferente no Rio de Janeiro, você tem os estados do sul com uma pressão de alimentos muito mais forte do que está acontecendo no Rio, mas o fato que você tem uma inércia inflacionária mostrada pelos núcleos, isso vai jogar taxa de juros ainda mais para cima, uma situação macro que é adversa e você não pode perder esse avanço da vacina que a gente está aí com respiro pelo menos para esse segundo semestre no caso do Rio de Janeiro e é preciso consolidar esse movimento, principalmente na qualidade que a gente tem de cara, que é o setor de turismo. A gente tem, agora falando especificamente no fundo, a gente tem movimentos, a gente tem modelos internacionais, desde Noruega até a Venezuela, a gente tem formas diferentes de administração, é preciso que haja continuidade, possivelmente entidades fora do governo como há exemplos no mundo, e o fundo especificamente, você tem que ter o fundo para suprir a capacidade de investimento que foi quase a zero nesses anos que eu comentei que em 2017 quando foi o pico da crise e tem essa dificuldade de retomada do investimento. De forma alguma isso pode ser atrelado para a composição de superávit, para a composição de demanda corrente, principalmente aquelas que são recorrentes. Então, compartilho, presidente, aquilo que o senhor falou inicialmente, a questão da visão dos economistas em relação ao direcionamento desse recurso, olho com preocupação e tem que ter claro esse objetivo, tem que ter claro a continuidade em cima de diversas possibilidades que tem da alocação desse investimento, mas que o diagnóstico pelo nosso estado do Rio de Janeiro, principalmente agora na nossa cidade, acho que está bem claro e o caminho para onde a gente tem que seguir. Bom, muito obrigado, acho que passei um pouquinho, mas espero ter passado o recado, ter contribuído de alguma forma para o desenvolvimento, para a concretização do Fundo Soberano. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, João. Lembrando que nós vamos estar recebendo contribuição ao longo da semana, a ideia é que a gente possa botar o projeto em pauta na última semana de agosto. então, as entidades e quem quiser encaminhar para a Geis aqui as contribuições sem prejuízo do dia de hoje. Gilberto Alvarenga, por favor. Bom dia a todos, bom dia, deputado, aqui em saúdo a todos aí na sua pessoa, acho que essa iniciativa é uma iniciativa excelente, como tem dito todos que têm falado até agora, e eu estou aqui marcando o meu tempo para ver se consigo obedecer os três minutos, a gente tem aqui algumas considerações e até em continuidade com o que o João havia mencionado. Acho que a gente tem uma questão no Rio de Janeiro que é uma questão de burocracia para o fomento e para a realização de investimentos e uma questão de infraestrutura. Com relação à primeira questão, que é essa questão burocrática, eu acho que a gente já está evoluindo bastante e participei com o senhor nas reuniões ligadas à Lei 9.025, que seria o novo RioLog, e a gente vê uma modificação muito grande de mentalidade se compararmos o antigo RioLog, por exemplo, que tínhamos uma burocracia muito grande, metas, algo de muito controle, de muita dificuldade de investimento que amedrontava o investidor até de vir para o Rio de Janeiro em comparação com a nova lei que é a 9.025, que nos parece muito mais tranquila com relação a essas burocracias e transparente, na verdade. Com relação à infraestrutura, eu acho que é o momento do fundo de investimento. Agora, com esse fundo soberano agora, propiciar questões ligadas à infraestrutura. E aí começam as nossas sugestões. Primeiro, o fundo, e aí até num comparativo internacional com relação ao fundo, ele vai ter por base o desenvolvimento, o fomento do desenvolvimento ou o fomento à poupança. E aí, com relação ao desenvolvimento, nos parece que é o que mais nos chama atenção, o que mais demanda a nossa atenção nesse momento, porque o que precisamos para atrair investimento no estado do Rio de Janeiro é também uma alíquota razoável em relação aos outros estados, mas também a existência de uma infraestrutura que propicia ao empresário uma locomoção, custos menores de transporte, como disse o colega anteriormente, custos menores de locomoção, maior segurança no transporte de cargas e melhor possibilidade de escoamento, melhor possibilidade de ligação e da criação de uma cadeia produtiva desde a indústria até o comércio e aí a gente invertendo essa posição de ser um comprador de outros estados para ser a partir daí um fornecedor de outros estados. E com relação a isso, me parece que no projeto de lei resta pouco claro essa questão das ações estruturantes e o objetivo do fundo de fomentar essas ações estruturantes. Obviamente isso e aí comparando com outros estados cito o exemplo do Espírito Santo e isso acontece na forma da regulamentação que ainda virá essa lei complementar vai ser regulamentada por um decreto e aí essa regulamentação pode dispor de forma melhor com relação a isso. Mas entendo que poderíamos colocar já inicialmente na questão no projeto de lei complementar o fomento e o direcionamento do fundo a essas ações estruturantes. Cito apenas como exemplo no Espírito Santo já por meio de regulamentação houve uma destinação de 60% para a poupança e 40% para a infraestrutura. então aí vai uma consideração. E um ponto final aqui já finalizando a minha breve exposição eu acho que a participação da sociedade civil é importante na estruturação desse fundo e essa participação da sociedade civil ela vai acontecer ela poderia acontecer por um funcionamento de um comitê ainda que tivesse um cunho meramente consultivo mas que esse comitê do qual que a composição fosse de toda a sociedade civil e aí temos várias entidades aqui presentes ele pudesse direcionar e opinar sobre as diretrizes do investimento e do funcionamento futuro desse fundo porque afinal de contas estamos fazendo algo para as próximas gerações também então acho que a participação da sociedade civil como membro consultivo seria muito importante eu agradeço a oportunidade e desejo um bom dia a todos Gilberto nós logicamente a gente faz apresenta o projeto e começa a receber contribuições então nós já temos o artigo décimo primeiro que fica criado o conselho consultivo do fundo soberano com competência para discutir a política estratégica de aplicação dos recursos do fundo elaborar o planejamento estratégico para ser apresentado ao conselho gestor para execução então nós temos já algumas contribuições e ainda hoje eu vou passar para todos e é isso aí parabéns a gente está disposto a ouvir e a ideia é que a gente possa fazer agora na lei complementar tudo que a gente quer que o fundo faça depois é importante também a regulamentação mas temos que ter na lei essas possibilidades por exemplo o Sérgio já falou das PPPs da garantia então é vamos ouvindo e depois vamos levar para o plenário discutir vamos fazer uma audiência pública e vamos apresentar os avanços melhorou muito posso garantir o texto e é isso a gente precisa dessas contribuições por favor Raul Sansão Sansão por favor Sansão muito obrigado pelo convite bom dia a todos eu estou representando aqui o Eduardo Eugênio nosso presidente e a gente tem uma boa visão da importância dessa reunião para essa estruturação do fundo soberano essa iniciativa já está na linha da Fijan há muito tempo que a gente defendia que as receitas derivadas da atividade de exploração e produção de óleo e gás natural deveriam ter um fim que não fosse só para custear despesas a gente tem uma experiência porque quando foi na época a Fijan foi uma das fundadoras da Unip Organização Nacional da Indústria do Petróleo em 98 a PUC fez um estudo nas principais fontes produtoras do mundo tipo lá no Mar do Norte pegou a Inglaterra pegou a Noruega pegou os países árabes e todos eles já tinham um fundo exatamente o dinheiro provido da exploração para ser aplicado no desenvolvimento na época podia ser social podia ser econômico ou tecnológico então a gente já tinha uma percepção e hoje é só a gente ver a Noruega investir em outros países aplicando esse dinheiro que foi colocado através desse fundo é importante dizer dizer que a gente sabe na Fijan nós temos uma gerência própria que a Karine está aí específica da área de petróleo e gás e naval que já foi também de grande importância aqui para debater esses assuntos que nós estamos hoje aqui reunidos então eu não queria me alongar muito porque daqui a pouco tenho que sair a Fijan hoje está no almoço com o governador então daqui a pouco eu vou ter que me ausentar e a Karine continua a representar a gente aqui e como contribuição a gente mandou para vocês a Karine vai poder talvez detalhar uma sugestões na regulamentação desse fundo ela foi enviada através da correspondência para o senhor e ela já deve estar aí e eu não vou particularizar ela deixa a Karine e finalmente eu queria chamar um ponto muito importante ontem nós tivemos uma reunião do nosso conselho permanente de óleo e gás do qual teve o Wagner Witter e teve o Farag nosso secretário e realmente a gente tem que já foi falado pelo Osório pelo Sérgio é de suma importância esse projeto da Rota 4B realmente ela gera para nós uma possibilidade de desenvolvimento muito importante para a Baixada Fluminense principalmente e que é carente e todo para o desenvolvimento petroquímico do Estado a FISA ontem já disponibilizou a Magda esteve lá também então nós estamos aqui abrindo aqui nosso apoio o que foi necessário aí eu acho que a gente tem que focar em algumas ações no Estado de modo que a gente consiga em curto prazo voltar ao que era o nosso Estado então muito obrigado aí e bom negócio e desculpe eu vou ter que me ausentar porque outro compromisso me chama tá bom? um abração para todos e obrigado obrigado Raul estão escritos ainda Leandro, Damasceno e Isabel a Karine quer fazer alguma consideração Karine por favor então desculpa estava com o microfone fechado muito obrigada presidente eu queria antes de tudo parabenizar pela iniciativa também parabenizar em nome da Geisa o aniversário do fórum o fórum vem fazendo um trabalho fundamental eu fico muito feliz de estar participando aqui hoje e de ouvir diversos representantes aqui colocados essa voz de esperança pelo Estado do Rio de Janeiro então como foi dito por você agora são sugestões que contribuem para que o fundo seja de fato um instrumento de fomento e de indução para a retomada do crescimento do Estado do Rio de Janeiro então essa visão complementar das várias instituições é fundamental e o fórum tem permitido esse trabalho não só com essa sessão como a gente tem colocado em várias outras sessões na sessão passada quando o Wagner Victor fez a proposta do Hub a partir da Cota 4B nós imediatamente o convidamos ele esteve conosco em uma reunião de conselho ontem e nos colocamos aí à disposição por entendermos que é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro essa terceira UPGN aí no litoral do Rio de Janeiro isso colabora com o que o Mauro Osório vem colocando aqui recorrentemente da melhor integração do encadeamento produtivo no Rio de Janeiro isso colabora com o que a gente consiga recuperar números históricos do Rio de Janeiro queria pautar pontuar aqui também a fala do João Gomes com relação às questões relacionadas à informalidade à segurança pública e também ao que a gente viu aí tem visto fortalecido nessa última crise em função de todo o momento que a gente vive da pandemia com um número maior de fechamento de empresas e portanto a não possibilidade de cumprimento de demandas legais e fiscais colaborando com isso também no redução de arrecadação para o Estado a nossa contribuição que nós já encaminhamos trata muito mais numa questão de padronização da redação da proposta no sentido de dar melhor clareza com relação aos pontos existem artigos que tratam que citam royalties e outros que não e outro que não citam então é mais uma questão de padronização mas o texto nós somos totalmente apoiadores como disse o Samson e uma última questão é com relação a melhor transparência da fórmula de cálculo de como se dará isso no sentido de evitar possibilidades de contingencionamento do fundo então eu deixo aqui o meu parabéns nosso parabéns a todos aqui que estão colaborando principalmente ao presidente André Siciliano pela iniciativa do fundo soberano muito obrigada Obrigado Carine Leandro Damasceno por favor Bom dia a todos cumprimento aqui o presidente cumprimento a Geisa e já aproveito para parabenizar os 18 anos do fórum sou hoje atualmente representante está baixo hein Leandro Leandro por gentileza é porque faz um teste para ver se melhora está aberto o seu som Mauro piorou piorou Leandro está sem som agora nenhum Leandro antes estava abaixo tem que sair voltar não tem problema se você quiser eu passo para o próximo que é a Isabel eu não entendo não mas está dizendo a Geisa tem que sair e voltar aí do sistema para ligar o áudio não estamos ouvindo pelo menos eu aqui não sei os demais também não então vou fazer assim Leandro vou passar para a Isabel e volto com você em seguida tá bom valeu por favor Isabel bom dia a todos eu sou estou como presidente da CIA Sociedade dos Engenheiros Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro portanto aqui eu não sou empresária eu sou representante dos funcionários públicos do Rio de Janeiro eu tive a oportunidade ontem de dar uma olhada na apresentação que vocês fizeram antes e fiquei muito satisfeita queria parabenizar o deputado pela iniciativa do Fundo Soberano do qual sou perfeitamente favorável gostaria de apontar aqui uma na explicação do Mauro Osório que é sempre brilhante situação que tem a ver conosco funcionários públicos primeiro é a citação de que há poucos engenheiros no Rio de Janeiro e isto rebate-se também no funcionalismo público nós temos muitos municípios que tem plano diretor e não tem nenhum engenheiro nem arquiteto no seu quadro de funcionários então já por aí começa depois é uma outra coisa que é muito demonizado a história do funcionário público ganha rios de dinheiro a média do funcionário público a média do salário é muito baixa é que quando a gente se refere só refere aos altos cargos e a determinadas castas que a gente sabe que existem e na apresentação do Mauro eu disse que nós aqui estamos abaixo de todos da maioria dos outros estados representando 30% enfim então há essa história que o funcionalismo que o funcionalismo que tem que privatizar não é isso nós precisamos sim de ter funcionários para dar transparência ao governo tá então isso aí é muito importante e essa é a bandeira que nós levantamos sobre as propostas do fundo soberano como eu tive essa oportunidade de ver a apresentação que foi feita anteriormente eu gostaria de dizer que eu corroboro com a ideia de ter um controle social acho isso importantíssimo acho importante também a participação das universidades afinal de contas o Rio de Janeiro é um celeiro de universidades e de pessoas importantes que saíram daqui deste celeiro de universidades não só públicas como até particulares então eu fico por aqui agora reiterando os parabéns pelos 18 anos do fórum e dizer que a CIA está à disposição e está apoiando esse fundo soberano muito obrigada obrigado Isabel vou passar a palavra de novo para o Leandro vamos testar aí Leandro acredito que agora vocês me ouçam não? muito muito saudar a presença também da doutora Denise e do Rafael Almada por favor Leandro obrigado presidente então cumprimento cumprimento a Geisa e aproveito para parabenizar os 18 anos do fórum sem dúvida uma instituição importantíssima para se pensar o estado do Rio bom eu queria aproveitar o gancho da fala do Sérgio Duarte que mencionou hoje inclusive uma reportagem no jornal sobre o lançamento do Pacto RJ que prevê segundo a notícia 17 bilhões em investimentos sendo a maior parte nos próximos dois anos em que pese a necessidade de investimento isso ficou muito claro na fala de muitos dos senhores aqui na apresentação do Mauro e sem adentrar o mérito das áreas das escolhas dos setores onde esses investimentos serão feitos o estado do Rio de Janeiro simplesmente não se pode mais dar o luxo de errar aonde investir e quando eu digo errar aonde investir o estado do Rio de Janeiro precisa adotar nos seus investimentos critérios que estejam baseados em indicadores em dados para que esses investimentos sejam focalizados na geração de renda numa nova geração de renda no bem-estar social da população no desenvolvimento de novas economias ou no fortalecimento das já existentes não custa lembrar que a gente teve uma janela principalmente de 2008 até 2014 2015 mais ou menos quando o Rio fez muitas operações de crédito fez altos investimentos inclusive por conta de grandes eventos que aqui foram realizados as Olimpíadas e a Copa do Mundo por exemplo e a gente vê que esses investimentos não geraram retorno do ponto de vista de crescimento econômico ou de bem-estar social então simplesmente o Rio de Janeiro não pode mais errar aonde investir e aí como representante dos gestores de fato é preciso ter um olhar para os processos é preciso ter um olhar para uma gestão por resultados porque sem dúvida nenhuma e obviamente sempre respeitando as estratégias de quem está no poder para fazer as políticas públicas a gente precisa ter sempre em vista o foco dos resultados novamente pensando no crescimento econômico e pensando no bem-estar social como bem ressaltou o Mauro sem isso a gente corre o risco mais uma vez de ter a oportunidade de realizar investimentos de uma ordem considerável seja esses 17 bilhões previstos seja o dinheiro que porventura vier do fundo soberano e correr o risco de mais à frente a gente não ter aproveitado mais uma janela de oportunidade para fazer o que deve ser feito claro sempre pensando no bem-estar social da população que é o objetivo de qualquer estado a GESRI mais uma vez coloca sempre à disposição para ajudar no que for preciso e necessário contribuindo principalmente na melhoria dos processos e da gestão desses recursos públicos obrigado presidente obrigado Leandro nós vamos caminhar vou passar a palavra para o Gladstone depois vamos para o encerramento se alguém queira falar algo por favor presidente muito obrigado bom dia oi você está me ouvindo bom obrigado um bom dia a todos eu queria falar muito rapidamente primeiro que hoje é um dia de festa são 18 anos e um dia de comemoração para essa grande vitória aqui do Rio de Janeiro de ter um fórum que possa discutir com a sociedade com as entidades e de alguma forma aconselhar o legislativo no futuro do nosso estado rapidamente só eu acho que a gente vive um momento diferente talvez um momento novo para todos nós eu acho que a pandemia vai deixar esse legado principalmente para nós aqui do Rio de Janeiro nós começamos com todas as dificuldades que passamos nos últimos meses a poder discutir um pouco mais poder nos unir um pouco mais poder trabalhar de forma mais colaborativa a gente está passando aqui por um processo no Rio de Janeiro de desglobalização isso quer dizer que a gente está voltado para dentro do estado e essa união essa transformação que está havendo ela realmente precisa ser capturada por todos nós aproveitada implementada para que a gente consiga reconstruir o estado do Rio de Janeiro tanto na área de desenvolvimento enfim como em todas as outras áreas na área social enfim a gente falou aí há pouco a Kátia comentou sobre a questão do encadeamento produtivo das rotas do gás falamos aí do fundo soberano e a gente precisa pensar aqui no Rio de Janeiro em termos do desenvolvimento da cadeia do petróleo e gás então a gente tem o petróleo tem o gás tem a petroquímica e a gente precisa trazer de volta para o Rio de Janeiro as indústrias de transformação de plástico que são a terceira e a quarta geração dessa cadeia do gás então queria só registrar isso e comemorar aí os 18 anos do fórum e tentar expressar esse sentimento desse clima diferente que paira sobre o Rio de Janeiro justamente através da união de todas as entidades com um único objetivo que é ter de volta o Rio de Janeiro que a gente quer para continuar aqui vivendo aqui trabalhando aqui e sendo feliz aqui muito obrigado presidente um bom dia para todos obrigado Gladstone uma palavra o nosso amigo Rafael Almada bom dia vocês estão me ouvindo bem que prazer estar aqui com vocês presidente Geisa todos da Assembleia Legislativa e demais amigos aqui que fazem parte desse grande fórum a gente fica muito feliz do Instituto Federal do Rio de Janeiro de fazer parte desse fórum e acabo representando também o Conselho Regional de Química nesse espaço também então é um grande prazer estar aqui representando essas duas instituições e que podem contribuir muito aí nas discussões do fórum e a gente oficializou recente a nossa inserção nesse grupo aqui então queria muito agradecer a disponibilidade com essas duas instituições que querem contribuir com o Estado do Rio de Janeiro que querem contribuir com as discussões na Assembleia Legislativa e aí reforço a importância da Assembleia Legislativa na presidência do deputado André Siciliano que cada novidade cada nova ação que envolve tecnologia que inove inovação que inova na melhoria dos espaços da Assembleia Legislativa reforça a importância desse papel desse fundo então queria muito muito me sentir parte dessa construção parabenizar aí por essa comemoração tão importante e reforçar o compromisso seja do Conselho Regional de Química seja do Instituto Federal do Rio de Janeiro em contribuir com a Assembleia Legislativa em contribuir com a discussão de desenvolvimento acho que isso é essencial a criação do fundo soberano ela é algo estratégico para o avanço das ações do Estado e a gente particularmente da área de educação percebeu né presidente o quanto um dos problemas reais que a gente tem na nossa sociedade é a conectividade dos nossos estudantes no momento que a gente mais precisou da internet a gente viu que isso faltou para a gente conseguir né passar por um momento de pandemia fora outras tantas demandas a quantidade de auxílio emergencial que a gente teve que mobilizar né e a própria Assembleia criou o Supera Rio criou outras ações que se complementou para a gente tentar passar esse momento tão difícil de pandemia mas a gente só conseguiu passar exatamente porque a gente reforça né a necessidade da ciência a necessidade de se planejar desenvolvimento a gente não faz desenvolvimento do dia para a noite ou da noite para o dia a gente faz com planejamento eu acho que a gente está no caminho certo então reforço aí toda a equipe do fórum né a equipe executiva do fórum parabeniza o trabalho e contem comigo contem com as nossas instituições para fortalecer esse espaço aqui muito obrigado obrigado Rafael mais uma vez agradecer a participação de todos a presença como eu disse nós vamos estar recebendo anotamos aqui as sugestões algumas já estamos produzindo no texto em 30 minutos no máximo vamos mandar o texto para todos sem prejuízo que nós vamos levar ao plenário na última semana de agosto tá o texto então fiquem à vontade para enviar as contribuições dona Denise Cristiane Rafael Claudistone Eduardo Sérgio Karine Fábio Gilberto Leandro Mauro Isabel Antônio Camila José Roberto todos aqui que eu Fábio que eu visualizo aqui na muito agradecido pela presença muito obrigado tá um beijo ótimo final de semana a todas e todos aí beijos 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 Tchau Tchau Tchau